Vem aí mais um feriado nacional que pra mim é feriado pra nós amanhã, Jarão? Olha o tempo que dá aqui, Alvivaço. Hã? É feriado pra nós aqui? É feriado sim, o Jarão falou, só que a gente trabalha. É o dia das crianças, 12 de outubro. A Polícia Rodoviária Federal aumentou a fisicalização da BR-116 na região nordeste mineira. A meta é garantir a segurança nas viagens. Dá uma olhada na reportagem aqui, pode balançar. A BR-116 é a principal saída da população do nordeste mineiro para o feriado do dia da criança. A rodovia também é rota para São Paulo. A APRF faz blitz para garantir a segurança dos condutores. Nesse feriado, principalmente os veículos de passeio de pequeno porte, a tendência é aumentar o fluxo de veículos no nosso trecho. E a Polícia Rodoviária está aumentando a fiscalização, convocando policiais de folga para tentar coibir os excessos de velocidade nesse período, que tem muito automóvel, aumenta o fluxo de veículos de passeio. E a Polícia Rodoviária também convida os condutores de automóveis, todos os veículos abordados, convida os condutores a realizar o teste de alcoolemia também. Equipes de manutenção a serviço do DENIT estão na pista, próximo até ao Flotone. O sistema de pare e siga gera fila de veículos. A polícia pede cautela aos motoristas para não tentar tirar o atraso e ser flagrado no radar por excesso de velocidade. Nesse local aqui, nós estamos operando o radar. Há alguns quilômetros à frente, está tendo pare e siga. E infelizmente, o condutor que fica retido nesse pare e siga quer tirar a diferença do horário perdido no pare e siga, numa reta como essa que nós estamos. Então, nós estamos aqui operando o radar para coibir qualquer tipo de excesso de velocidade e, com isso, coibir também o índice de acidente. Para quem vai viajar no feriado ou antes do feriado, a Polícia Rodoviária Federal recomenda a seguir as normas de segurança. E uma delas é justamente o tempo em que o motorista fica ao volante. No caso dos motoristas profissionais, esse tempo é controlado pelo disco do tacógrafo. E é por ele que a PRF fiscaliza justamente o cumprimento dessa norma. Está em vigor a lei de descanso do motorista profissional. A Polícia Rodoviária também aumenta essa fiscalização, principalmente nos condutores de veículo coletivo, né? São os ônibus. Se ele estiver dirigindo por um longo período sem o descanso, esse veículo é retido e o condutor tem que passar, cumprir o período de descanso. Aí a medida é para evitar desgaste, né? Para que o reflexo do motorista esteja em dia, né? E atrasa a viagem de todo mundo se parar o ônibus, né? É, se constatar isso, que o motorista está sem dormir durante o longo prazo, atrasa a viagem de todo mundo. É melhor ficar todo mundo em ordem, né? É, é...